Gente, olha onde que eu tô. Uma chave verde, campeã. Aqui atrás tem uma foto da estátua. E eu vou andar esse barracão aqui pra conversar com o Jorge, tentar descobrir os segredinhos. Vambora! Jorge Freitas, eu primeiro queria que você me falasse seus dois últimos carnavais no Império, do ano passado também na Mancha, e esse agora tem esse tom crítico. Por que esses últimos carnavais você tá levando por essa linha? Na verdade, eu acho que é o grande momento dessa tônica de enredo. Eu acho que dos últimos três anos pra cá, eu acho que as escolas estão apostando muito também nos enredos, não só críticos, mas no enredo político, no enredo social, onde as pessoas que estão assistindo, elas sintam-se parte daquele espetáculo. Então eu acho que tanto a questão dos miseráveis que eu fiz na Império, esse ano na Mancha Verde, no Carnaval de 2019, você falar de uma negra que batalhou, foi arrancada as suas raízes, trazida para uma terra totalmente desconhecida. E esse ano eu faço, na verdade, um grande paralelo, né? A história da vida de Cristo com quem a gente vive na atualidade. E eu mostro mais uma vez que, infelizmente, o sentimento do ser humano é o mesmo. Então, o que rege o interior do ser humano é que tem que ser mudado, né? O tempo passa, o tempo se difere, mas o que o ser humano propõe entre seres humanos, entre o ser humano e a natureza é a mesma coisa. Então eu acho que esse enredo, a pessoa, qualquer um, que estiver nos assistindo, tanto pela televisão ou lá no AMB, vai ter um momento de reflexão. Será que eu não estou agindo como tal? Será que esse fato eu também não estou cometendo? Ou, quem sabe, né, seja um alerta para algumas pessoas, porque o Carnaval é transmitido para diversos países. E o Carnaval, ele também tem esse poder, né, de fazer, mesmo de longe, as pessoas sintam que tem que ter uma mudança. E a mudança está no seu interior. Ele, como ser humano, se a gente mudar, eu acho que a gente vai realmente deixar um mundo muito melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos, quem sabe, para várias gerações. Mas temos que começar hoje. Nessa montagem do Carnaval, você está usando alguma imagem, alguma imagem sacra, alguma imagem santa? Na verdade, a imagem, ela não tem tanta necessidade, que as pessoas fazem logo essa relação. Os dois meios que são utilizados por uma escola de samba para passar o seu enredo, a sua história que está sendo contada é audiovisual e o que ele está ouvindo, né? Então, através das alegorias, das fantasias, eu vou ouvir um samba que é uma oração, que é um pedido de perdão a Deus por aquele momento em que Jesus passou e por esse momento que o homem está fazendo com o próprio homem. Hoje, as coisas estão tão comuns que não eram para ser, que a gente vê qualquer pessoa um matando o outro e a gente passa sem fazer nada. Então, são situações que eu não preciso mostrar a imagem de Cristo, eu não preciso mostrar uma imagem sacra para a pessoa fazer relação. Porque a relação está no nosso dia a dia, está na nossa cara, é só a gente querer enxergar. Pelo que eu já pude olhar aqui no barracão, o enredo, embora seja crítico e eu já olhei muita coisa, você está usando muito materiais que a gente já viu no Carnaval ser um antigo, a questão da pluma. Eu vi uma pena de pavão ali atrás que eu falei, gente, pena de pavão? E como que você pensou essa questão de material para um enredo mais crítico? Você teve alguma adaptação? Você teve alguma coisa que você falou, não vão usar? É um exemplo muito simples. Você falou da pena de pavão. No setor da traição, quando Jesus é traído por Judas, é uma traição pela ganância, Judas se corrompeu por receber moedas. Sim. O homem hoje, ele mata, ele se corrompe pelo poder financeiro. E ele se sente, essa ganância, a luxúria dele, a vaidade do ser humano, ele se sente um verdadeiro pavão. Então, a imagem do bicho pavão vai me representar a questão da vaidade humana. Então, por isso que você viu a pena de pavão. Mas essa relação é um carnaval, ele é crítico, ele é social, muitas das vezes, ele vai ter um tipo de material sendo utilizado, mas é um carnaval de um acabamento impecável, de um luxo, assim, absurdo. Porque o que faz o homem trair é a ambição por esse luxo, é a ambição pela riqueza. a ganância. eu tenho que demonstrar toda essa ganância que o ser humano tem. Olha, eu tô indo embora aqui da fábrica do samba. Então, se você curtir esse vídeo, a gente já sabe aquele textinho básico. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, manda naquele grupo do WhatsApp que vocês ficam falando mal de carnaval que eu sei que existe. E é isso, me segue no Instagram, segue o Mais Carnaval também, gente, ativa o sininho. Tchau, tchau, que agora eu quero descansar. Em nome do Pai, amém, justiça e paz aos homens de verde. Eu não te abraça.